Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Quando eu pedi para você não abrir esse vídeo, na verdade, eu sabia que você iria abrir, porque a curiosidade matou o gato, como eu digo nesse vídeo do Minuto da Física. Pois bem, depois não diga que eu não avisei, hein? Eu vou falar algumas obscenidades aqui nesse vídeo. Calma, são obscenidades matemáticas. Preparado? Então, 1, 2, 3... Aí estão as obscenidades. Só tem coisa estranha sendo dita aí, né? Vamos analisar cada uma dessas obscenidades. A primeira diz que a raiz quadrada de x mais 5 é igual à raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 5. Ou seja, a raiz quadrada de uma soma seria igual à soma das raízes quadradas. Isso aqui é completamente errado. Uma grande obscenidade. Tampem os ouvidos, tirem as crianças da sala. Na verdade, essa propriedade aqui só serviria se fosse um produto. Se eu tivesse aqui a raiz quadrada de 5x, aí sim eu poderia dizer que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x seria igual à raiz de 5x. Isso aqui, beleza, faz sentido. O de cima, não. A segunda obscenidade diz o seguinte, que a mais b multiplicado por c mais d é igual a a mais bc mais d. Na verdade, ele só multiplicou o b com c e esqueceu todo o resto. Os parênteses aqui fazem toda a diferença. Isso aqui só faria sentido se fosse assim, a mais b vezes c mais d, sem parênteses nenhum. Aí sim, isso aqui faria sentido. Quando tem parênteses envolvidos, nesse caso eu deveria aplicar a propriedade distributiva. Multiplicar o a com o c, depois o a com o d, o b com o c, depois o b com o d. Beleza? Então, está aí dita uma grande obscenidade também. A terceira obscenidade, a mais b sobre c mais d. Ele diz que isso é igual a a sobre c mais b sobre d. Ao mesmo tempo, logo embaixo, ele fala que 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 é igual a 4 sobre 6. Isso aqui é um erro que muita gente comete a todo momento. Os meus alunos, então, nem se fala. Na hora de somar uma fração, soma a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. E aí, encontra esse valor aqui obsceno, um absurdo. Isso não existe. E essa forma aqui numérica embaixo é similar a essa forma com letras aqui de cima. Aqui ele só separou essas somas de maneira completamente errada. Isso aqui está equivocado. O correto ali seria a mais b sobre c mais d. Isso seria igual a a sobre c mais d mais o b sobre c mais d. Aí sim, estaria correto. O denominador é o mesmo para o a e para o b. Por isso, o nome é denominador, aquilo que dá nome a alguma coisa. Então, a fração tem nome c mais d e a outra fração também tem nome c mais d. É um denominador. O denominador é comum às duas frações. Está compreendida a obscenidade? Depois, vem a obscenidade do triângulo. Tem um triângulo ali. Um dos lados vale 4, o outro vale 2 e o outro vale 1. Esse triângulo aqui jamais poderia existir. Uma condição para a existência do triângulo é a seguinte. O módulo da diferença de dois lados, por exemplo, a diferença do lado 2 e do lado 1, deve ser menor que o outro lado, que, por sua vez, deve ser menor que a soma daqueles outros dois lados. E isso dá errado aqui. 4 não é menor que 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. E 3 é menor que 4, não é maior. Então, esse triângulo aqui não pode existir. Por isso, é uma grande obscenidade matemática. Abaixo do triângulo vem a seguinte identidade trigonométrica. Seno de 5x é igual a 5 vezes o seno de x. Ele pegou esse 5 e jogou para antes do seno, como se fosse uma multiplicação, como se o seno estivesse multiplicando 5x, quando, na verdade, não. Esse 5x aqui é um ângulo, ele não está sendo multiplicado pelo seno. Eu quero saber quanto mede o seno desse ângulo. Portanto, eu não posso pegar esse 5 e mudar de posição e colocar aqui antes do seno. Está errado. É uma inverdade. Depois vem a seguinte obscenidade. a mais b² igual a a² mais b². A pessoa pegou esse quadrado aqui e distribuiu para o a e para o b, quando, na verdade, isso está totalmente errado. Isso aqui seria o quadrado da soma, é um produto notável. E o quadrado da soma seria o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Na verdade, isso aqui é a mais b que multiplica a mais b, equivalente à segunda obscenidade que eu falei. Então, eu deveria aplicar aqui a propriedade distributiva. a vezes a, depois a vezes b, depois b vezes a, depois b vezes b. E aí, daria isso aqui. Só que a pessoa ignorou o 2ab, não colocou isso na resposta, apenas distribuiu o quadrado entre o a e o b e acabou por aí. Muita gente comete esse erro também. Não cometa jamais! E, para finalizar, uma obscenidade clássica. 2 vezes zero sobre zero igual a 2. Isso aqui não existe! 2 vezes zero é igual a zero. E zero dividido por zero é uma indeterminação matemática. Isso não dá igual a 2. Muito cuidado! Provavelmente, o que a pessoa fez aqui foi zero dividido por zero dá 1 e 2 vezes 1 dá 2. Não! Está equivocado! É uma indeterminação matemática. E, assim, nós terminamos o nosso vídeo. Eu espero que você não tenha ficado ofendido com tantas obscenidades. Nós consertamos todas aqui. Se você gostou, clique em gostei. Adicione aos favoritos, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal Matemática Rio para ficar ligado nas novidades. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!